Agro Verdades, o agronegócio passado alívio. Apoio Agrominas e Grupo J.D.M.T. Olá amigos do Agro Verdades, inicialmente gostaria de agradecer a todos aqueles que têm seguido, acompanhado nossos vídeos aí no canal. Pedir que se você ainda não está inscrito, que se inscreva, que clique no sininho para que você possa receber as notificações dos materiais que são postados semanalmente. Se você gostou do vídeo, dê um like para que a gente possa estar cada vez mais fortes nas redes sociais. Bom, o tema que eu vou falar hoje, talvez para muitos, seja até um assunto já saturado, porque a mídia tem feito uma cobertura exaustiva, que é a questão das queimadas e dos incêndios no Brasil. Logo no início, lá para o mês de agosto, começou o movimento das queimadas na Amazônia. Depois ficou mais ou menos comprovado que essas queimadas estavam muito próximas da média dos últimos anos e até com a queda ao longo dos últimos 10 anos. Então, o pessoal abandonou as queimadas na Amazônia e passou para tratar com mais ênfase as queimadas no Pantanal. Inicialmente, eu gostaria de deixar muito claro que o que nós vamos tratar aqui hoje não é negar a ocorrência de queimadas no Pantanal e nem minimizar os problemas oriundos dessas queimadas, mas sim tentar entender o porquê que essas queimadas estão ocorrendo e porquê que elas ocorrem com tanta intensidade. Nós entramos no site lá do INPE, né, fomos ver, já aconteceu queimadas nessas proporções? Sim, já ocorreram queimadas em proporções muito parecidas com as que nós estamos vendo agora. Em 2005 foi um ano de muitos focos de incêndios no Pantanal. E aí a gente começa a pensar o seguinte, o que teve em 2005 que ocorreu muita queimada e o que tem em 2020 que também está ocorrendo muita queimada? Eu peguei um dado, né, peguei uma cidade que é, vamos dizer, o coração do Pantanal, que é Poconé, no Mato Grosso do Sul, tá, e aí eu peguei essa cidade e avaliei qual que foi a precipitação dela em junho, julho, agosto e setembro de 2005, peguei em 2009, depois eu vou explicar porquê 2019, desculpe, e peguei em 2020. E olha só os valores, eu vou falar aqui os valores de junho de 2005, julho, agosto e setembro, e depois junho, julho, agosto e setembro de 2020. Precipitação 2005, em Poconé, 11 milímetros de precipitação, julho, 11 milímetros, agosto, 0, setembro, 95. 2020, precipitação em junho, 12 milímetros, julho, 10 milímetros, agosto, 0,8 milímetros, setembro, 1,15 até o dia 20 de setembro. E aí nós vamos fazer o que? As precipitações muito parecidas. E aí nós vamos pegar os focos de incêndio. Em junho de 2005, 435 focos. Julho de 2020, 406. Julho de 2005, 1.259. Julho de 2020, 1.684. Agosto de 2005, 5.993, 5.935, em agosto de 2020. E setembro, 2.997, aqui já praticamente dobrou, 5.820 em 2020. Aí nós vamos pegar, por que é que em setembro de 2005 teve 2.997 e já em setembro de 2020 teve quase o dobro? Porque olha só, em setembro de 2005, no mês de setembro até o dia 20, tinha chovido em torno de 60 milímetros já. E até o dia 20 de setembro de 2020, 1 milímetro, ou praticamente zero de precipitação. Por isso que nós tivemos esse aumento. Quando nós pegamos o total de focos de junho, julho, agosto e setembro de 2005, vai dar 10.684 e em 2020, 13.845. De onde que vieram esses 3 mil a mais? Exatamente agora, no mês de setembro. Em 2005 já começou a chover no início de setembro e agora, até o dia 20, ainda não havia ocorrido precipitação significativa. Então, vocês vejam, por que é que está queimando agora nessa intensidade? O Pantanal está passando pela maior seca dos últimos 47 anos. Então, essas queimadas, elas eram, de uma certa forma, previsíveis. Porque elas são, a condição climática favorece a ocorrência de muitas queimadas. E aí, o pessoal adora fazer uma comparação, aumentou não sei quantos por cento de 2019 para 2020. Dizendo que isso é política ambiental, que houve um estímulo. Gente, é em função das chuvas. Olha, 2019, em junho, choveu 69 milímetros contra 12 de 2020. Isso em Poconê. Em julho, choveu 70 milímetros contra 10 de 2020. Em agosto de 2019, 113 milímetros contra 8.51. E em setembro, 166 milímetros contra 1 milímetro. Então, os valores dos focos de incêndio que eu estou colocando aqui, é bom deixar claro, que não são na cidade de Poconê, são do Pantanal. Estou pegando a cidade de Poconê, porque não existe uma precipitação para o bioma. A gente não tem esses dados muito delimitados. Então, vocês vejam que, na verdade, a ocorrência dos incêndios que a gente está observando em 2020, em relação a 2019, ela é em função principalmente, está certo? Principalmente das condições climáticas altamente desfavoráveis a que esses incêndios se alastrem de uma forma descontrolada. E aí, gente, vem o que a gente gostaria de chamar a atenção, é que as pessoas estão colocando na conta do agronegócio, como se o agro passasse a queimar mais. Que a partir de 2019 e 2020, intensificaram o uso do fogo em pastagem. Não foi. A tragédia parecida ocorreu em 2005. Entre lá, no mês de agosto, em qualquer jornal, e veja se foi noticiado 5.993 fogos de incêndio no Pantanal, que é até ligeiramente superior ao que ocorreu em agosto de 2020. Por que que em 2005 não foi catástrofe e agora virou catástrofe? Eu não estou querendo dizer, não estou querendo defender essas queimadas, mas nós precisamos deixar de politizar essas questões climáticas. Tem omissão. O governo poderia ter trabalhado de forma a fazer campanha de conscientização, a ter uma fiscalização mais efetiva? Poderia, mas ela por si só não reduziria de uma forma para zerar esses incêndios. Poderia ser menor. Claro, agora não dá mais para a gente ficar ouvindo leigo, afirmando que agora que está liberado, que os fazendeiros estão usando de forma desordenada, falar que tem alguém usando fogo em pastagem para manejar, para provocar rebrotação, isso é ser muito ignorante. Isso aí beira a estupidez, alguém dizer isso. Não estou dizendo que não tenha, mas isso é a minoria. As fazendas que trabalham bem, elas zelam. Queimar as suas pastagens é um prejuízo que vocês não têm noção. É destruir toda a matéria orgânica que ele construiu ali ao longo dos anos. E aí as pessoas se embarcam ouvindo sociólogos, cientistas políticos falando que o Pantanal vai virar de zero. Esses incêndios, quanto mais a gente reduzi-los, mais interessante para todos. Agora não dá para jogar na conta do agronegócio esses incêndios. E isso é uma posição cômoda. Agora o governo brasileiro deveria também usar dados científicos para confrontar esses absurdos que são veiculados na imprensa. E não simplesmente negar. O incêndio no Pantanal está ocorrendo, os prejuízos são enormes. Agora paciência. Alguém que assuma essa culpa. Dizer que esses incêndios estão ocorrendo por uma maior ação do homem que produz no Pantanal, isso é uma injustiça sem tamanho. Esse é mais um Agroverdades passando o agronegócio do Brasil a limpo.